A etapa da Stock Car em BH foi considerada um sucesso. O evento transmitido pela Band atraiu em quatro dias mais de 70 mil pessoas. Os organizadores do evento fizeram um balanço dessa prova histórica. Nos últimos sete dias, o entorno do Mineirão virou o circuito Toninho da Mata. A primeira edição da Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro, trouxe velocidade e adrenalina para a capital mineira. Com vitória de Felipe Batista na corrida principal, o evento reuniu pilotos como Cacabueno, Rubens Barrichello e Felipe Massa. Segundo os organizadores, 70 mil pessoas compareceram ao evento. Foram criados mais de 4 mil empregos diretos. A ocupação dos hotéis ficou na casa dos 75% e a corrida foi transmitida para mais de 170 países. A movimentação estimada na economia foi de cerca de 250 milhões de reais. Ela traz uma movimentação do evento, então você tem muitas pessoas trabalhando, essa renda gerada ali no evento e também essas pessoas com essa renda depois, agora essa semana, na próxima semana, vão também atender as suas demandas que estavam reprimidas no comércio e serviço de Belo Horizonte. Eu acho que nós tivemos um benefício para a cidade como um todo. Não teve assim, essa área foi melhor do que ela, tudo funcionou bem, tudo funcionou bem. Eu acho que isso é que é o nosso legado. Não haverá mudanças significativas no circuito para as próximas edições. Sobre a falta de visibilidade em alguns pontos, os organizadores disseram que o problema será corrigido. O projeto do ano de 2025 terão melhorias significativas para todo o público que esteve lá presente e realmente essa foi uma das dores que a gente teve no nosso evento. Houve, como eu disse, uma pirotecnia muito grande em cima de um evento que só trouxe benefícios para a nossa cidade e que não causou nem de longe qualquer tipo de impacto efetivo à nossa cidade, à Universidade Federal e à vizinhança também ali do entorno do Mineirão.